Meu pai tocava oito basses, mas a gente foi ajeitando as coisas. Uma família de músicos? Música, é. Meu pai era músico, meus dois irmãos também, Moraes e o Aldo Nilo. E aí, vamos levando a vida. Também você viaja muito, né? Como é que é a sua rotina de shows? Pois é, meio pesado. É meio pesado, meu irmão, porque nem sempre a gente está muito disposto, assim, para... É difícil, é uma caminhada danada. A maioria de suas músicas é de autoria própria. Como é que é para o senhor ver nos shows, todo mundo cantando as canções que o senhor mesmo preparou? Ah, isso é uma vitória extraordinária. Para mim, não existe nada mais bonito. Ainda bate a emoção? Bate. E como? Bate sim. Considerado o sanfoneiro mais importante do país e herdeiro artístico de Luiz Gonzaga, José Domingos de Moraes nasceu em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, em 12 de fevereiro de 1941. Conheceu Luiz Gonzaga aos oito anos. Com 13, já morando no Rio de Janeiro, ganhou a primeira sanfona do Rei do Baião. Instrumentista, cantor e compositor, Dominguinhos chegou a ganhar o Prêmio Grêmio Latino, em 2002, com o CD Chegando de Mansinho. A todo mundo do oficina, perguntando pro meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim a da vida, sabe a vida também. A todo mundo do oficina, perguntando pro meu bem. Keepando o direito. 4 x 3 2 x 3 25 x 4 25 x 5 6 x 3 1 x 4 35 x 34 x 4 0 x 4